oi pessoal do youtube hoje com mais um gameplay do jogo Marvel vs Capcom 3 vamos pular as apresentantes é, falei o nome certo Marvel vs Capcom 3 mais uma gameplay rápida para testar a resolução da câmera é uma melhoria em nosso canal dessa vez temos agora uma uma melhora de imagem um pouco mais de nitidez não é uma placa de captura mas melhora bastante vamos jogar no modo offline modo arcade modo arcade no caso é modo história e se der tempo a gente joga um gameplay online vamos agora pegar o meu team da apelação da apelação vamos ver a gente com o best set barrage best set barrage vamos pegar o vou apelar o numero 2 e o com um tiro frontal para cortar qualquer especial aqui eu vou agora pegar tá de boa não é muita apelação então o Iron Man com um tiro 1 de pin também para cortar qualquer especial vou colocar na dificuldade normal para ficar melhor de vocês visualizarem aqui se eu botar no modo hard no caso very hard eu não vou ter como comentar e falar ao mesmo tempo quer dizer comentar e jogar ao mesmo tempo então vamos usar no modo normal para você ver a gráfica do game o jogo é muito bem renderizado no estilo cartoon no estilo mangá segue esse contorno dos bonecos e os jogos posicionais eles não tem apesar do jogo ser 3D eu também quero como eu já começo a lavar a calhaque peraí a ponto mas eu vou mostrar o nome do head do head do head do head do head l do head vai pegar do head do head do head do head do head um batalha épica O que é isso? Akuma ainda é porque eu estou apagando ele de início, mas é um dos mais apelantes que existe. Vou dar um combo aqui, 35 bits, tentando ativar aqui uma coisa para conseguir ativar. Pronto. Esse aqui não tem nem bom. Doverini, H e essa aqui não apela nem um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Homem de ferro usa tecnologia. Aqui é o botão. Vamos lá. Ok. Vamos lá. O que é isso? Bom pessoal, e até a próxima game player do jogo Marvel vs Capcom 3. Até a próxima pessoal.